E vocês, serão totalmente enganados, hein? Vem! Segura aí, Nata! Assim, ó! Ei! Ei! Com isso, senhores! E vocês, serão totalmente enganados, hein? E isso, a gente faz um pianinho agora. Mais um piano ainda. Aqui, tá? Mais um pianinho ainda. Isso! Essa a gente faz para o Fugaz, tá? É assim, ó! Agora aqui o negócio é desse cara. Fugaz, é assim! É assim, Fugaz, ó! Ela do fio, do calor do fio. É assim, ó! Isso, vamos! E eu não quero sem saber. Bem maior. Há um tempo atrás. Vamos vencer! Vamos lá no chão agora. Eu nunca caí na sua. Jaguarim, solta a voz e sai do chão com você! Eu nunca caí na sua. Eu não queria. Eu nunca caí na sua. Tá vendo? Eu nunca caí na sua. Eu nunca caí na sua. É assim, ó! E eu nunca caí na sua. M busca por música. Eu nunca caí na sua. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso.